Já está liberado em todo o país a quarta dose, que é o segundo reforço, para pessoas acima de 40 anos de idade. Nós já começamos a vacinar essa semana aqui no município, algumas pessoas já até nos procuraram. Então aqueles que já tiverem aí quatro meses após a dose de reforço, já podem procurar a unidade de saúde para estar tomando o segundo reforço, que é a quarta dose. Bom, Naipa, a gente acaba vendo em redes sociais, vou te fazer essa pergunta voltada a essa informação que está circulando nos grupos de WhatsApp, que essa dose de reforço e essa segunda dose de reforço só seria viável para aquelas pessoas que contaminaram mais de uma vez contra a Covid-19. O que você pode dizer para a gente quanto a isso que vem circulando em grupos de WhatsApp? Isso não é verdade, né? A quarta dose ou os reforços, eles são para todas as pessoas, porque no longo prazo, a imunidade, seja produzida pela vacina ou a imunidade natural, é claro que tem diferença de uma para a outra, mas a imunidade tende a ir diminuindo ao longo do tempo. E isso principalmente em pessoas que têm o sistema imunológico mais comprometido, seja por questão de idade, ou seja por doenças que já predispõem, ou até mesmo por uma questão natural. Tem pessoas que são imunoincompetentes, né? E com isso desenvolvem uma resposta imunológica menor, seja natural devido à infecção pelo vírus, ou seja devido à vacina. Então, devido a essa diminuição da imunidade, é que são necessários os reforços no longo prazo para todas as faixas etárias. Boa, Naipa, a gente sabe também que há uma maneira de vacinação, né? Teve ali, tem vários tipos de vacina, tem Coronavac, tem Janssen, teve alguma mudança nesse quesito também por conta dessa segunda dose de reforço? Sim, nós tivemos uma mudança com relação ao esquema vacinal da Janssen, né? Uma vacina de dose única, então nós fazíamos dose única, o reforço e o segundo reforço até então somando três doses, né? Agora nós tivemos uma nova nota técnica essa semana do Ministério da Saúde que orienta a fazer da seguinte forma. A dose única, dois meses depois nós fazemos a dose de reforço, quatro meses após um novo reforço e após quatro meses mais um reforço, totalizando quatro doses, assim como para as demais vacinas.